Bom, galera, agora chegou a hora de te encontrar as respostas do estado nulo, certo? Ou seja, a resposta forçada do sistema. Se na resposta natural essa parte aqui não interessava, a gente igualava a zero, agora na resposta forçada ela vai interessar, certo? E o que é que acontece? A gente vai aplicar aqui, ó, a gente vai aplicar aqui uma função de transferência, que ela se chama assim, ó, H de S, é o sinal de saída, sobre o sinal de entrada. Quem é o sinal de saída? O sinal de saída é essa segunda parte aqui, certo? Que a gente chama aqui, ó, de P de S. Isso aqui é a notação do livro, certo? E aqui o sinal de entrada é essa função aqui, Q de S. O que é que isso aqui importa na prática? Vamos lá. O que importa pra gente é o seguinte, a gente vai calcular aqui, ó, o H de S, certo? Só que quem é S? Observe, pra você saber quem é S, você tem que saber aqui, ó, quem é a raiz da função, certo? Da função de entrada, da função X de T. Observe que a raiz, ó, ela não tem a parte exponencial, que é igual a zero, mas ela tem a parte complexa, tá vendo? Que é esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui, ele é complexo, ele é como se fosse assim, ó, J3, certo? Então, quem é H de S? Esse H de S, você vai pegar a parte da saída, onde tem D mais 2, e onde tiver a letra D, você vai colocar a letra S. S mais 2, tá vendo? E aí, sobre quem? Sobre a entrada. Que é a entrada D ao quadrado, mais 7D mais 12, que vai ficar S ao quadrado, mais 7S, mais 12. E agora, você vai aplicar esse valor aqui da raiz, certo? Você vai aplicar aqui, ó, um H de S igual a J3. E onde tiver S, você vai colocar J3, certo? Então, vai ficar 2 mais J3. E aqui embaixo, gente, vai ficar J3 ao quadrado, mais 7 vezes J3, ou 3J, depende do jeito que vocês gostam. Pronto. Aí, quando vocês fizerem essas contas aqui, vocês vão achar assim, ó, 2 mais J3. Embaixo ficou 3 mais J21. Pronto. Aqui é só operar o número complexo, que a gente também tem uma videoaula aí, pra quem quiser. Se você pegar aqui na calculadora, ó, e transformar, você vai ver que... Você vai ver que 2 mais 3I, tá vendo? Quando você coloca aqui, ó, ele significa aqui, ó, 3,6 com ângulo de fada e 56,30. Então, já vou colocar aqui, gente, o valor, mas vocês podem fazer essa transformação na calculadora de vocês, certo? Ou assistir a outra aula lá, que tá aí no canal. Mas aqui eu vou colocar pra gente chegar na parte que importa da resposta final. Embaixo, eu fazendo o mesmo procedimento aqui pela calculadora, daria isso, certo? E aí, o que é que você faz? Você vai e divide. Você divide aqui, ó, e a gente vai achar 0,17 com ângulo de menos 25,56 graus. Pronto. Essa é a resposta, certo? E agora, qual é a resposta forçada? Que cara ela vai ter? Como é que eu vou saber? Bom, a resposta forçada, galera, é o seguinte. Você vai chamar aqui, ó, resposta forçada de T. Aí, você vai pegar essa função X de T, tá vendo? E na parte que tiver a parte real, você vai multiplicar pela parte real. E onde tiver a parte imaginária, você vai somar ou subtrair com a parte imaginária. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 10 vezes 0,17, tá vendo? Ele entra aqui, ó. Porque isso aqui, esse X de T, ele é a resposta forçada, mas com essas misturado com isso aqui, entendeu? Aí, quando você acha isso aqui, você une a isso e vai achar a resposta forçada. Aqui, ó, cosseno de 3T, fica normal, mais 30 graus, menos 25,56 graus, tá vendo? Parte de grau com grau, parte real, real. Pronto, o que é a resposta forçada final? A resposta forçada final desse sistema vai dar aí pra vocês 1,7, cosseno de 3T, mais 4,44 graus. Essa é a resposta forçada. Agora, se a questão, galera, pedir a resposta total, como vocês aprenderam nas outras videoaulas, a resposta total, ela é a resposta natural, mais a resposta forçada. E que é a resposta natural? Você iguala aqui a zero e acha a raiz, certo? E aí, você soma com isso aqui e aplica as condições iniciais. Geralmente, dá uma conta muito grande, coisa de duas páginas. Então, eu não vou fazer isso pra vocês, mas quem quiser fazer, eu vou colocar aqui, ó, que é a resposta natural, certo? Vocês podem ver nas outras videoaulas, se tiverem dúvida. A resposta natural é uma constante C1 elevada a menos 3T mais C2 elevada a menos 4T. Pronto. Então, o que é a resposta total do sistema? A resposta total é a soma da forçada, mas a natural. Ou seja, C1 elevada a menos 3T mais C2 elevada a menos 4T mais 1,7 cosseno de 3T mais 4,44 graus. Pronto. Feito isso, pra quem quiser achar as constantes, aplica as condições iniciais do problema e resolve. Espero que vocês tenham gostado do procedimento. Se inscrevam no canal pra dar aquela força. Qualquer coisa, podem mandar perguntas. Muito obrigado por terem assistido e até uma próxima.